Filha, espera, não vá embora. Eu vou te deixar em paz. Amanda, me deixa falar um pouquinho com a sua mãe, tá? Não, nós já vamos. Sai da frente. Eu posso te falar uma coisa? Eu errei. Eu explodi. Isso tudo também é demais pra mim. Se forem embora esse dia, vai pras cucuias. Fiquem, por favor. Você me esgota. Eu acredito. Eu também esgoto a mim mesmo. Eu não quero ir. Tá, tá bom. Tchau. 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 Tchau.